A juventude é uma lata de Coca-Cola A juventude passa muito tempo na escola A juventude se cansar da própria juventude O será tudo, todo dia nos relude A juventude quer comprar drogas na esquina A juventude sonha encontrar uma vada mina A juventude anda desplicente e descuidada A juventude quer ser um jovem e não quer mais nada E aí galera, nós somos a banda... Homem de Inglaterra! Homem de Inglaterra! A gente tá aqui pra tentar contar pra vocês a história da nossa banda Começa aí, Chiquini Quando começou, eu escrevi desde 11 anos de idade Escrevia poesia e tal E veio um site lá, eu fiz uma letra Mas eu não sabia tocar Mas eu tinha conhecimento do Vinicius que ele tocava Mas eu lembro da gente quando eu tiro Cheguei pra ele, entreguei uma letra chamada Homem de Inglaterra Pra ele cifrar, ele sobrou a parada e ficou pronto Foi bom e tal, depois três minutos montar uma banda De lá pra cá foi errado Ele contactou o Gusto Se ele tinha mais usados, o Gusto tocou entrar Chamamos o Alan, chamamos mais um camarada nosso Quando formou uma reunião lá com todo mundo Que você toca, violão, e você, violão, e você, violão Todo mundo só tocava violão Todo mundo só tinha violão E a gente tocava na praça, né? Nossa, tipo assim, só pra cumprimentar Ele conheceu a gente, sabe? Conheceram ontem, eu nunca conversei com ele E aí a gente tocava, eu e o Gusto E eu e o Alan também A gente tocava, estava aprendendo a tocar, na verdade Nos banquinhos da praça, aqui em Beridiano A gente tocava aqui, só quem foi E a gente viajava lá na praça E aí um belo dia Chega esse cara no portão da minha casa Batendo pau, me chamando E com a ideia de montar uma banda A partir de uma música Que a gente tem que voltar a... E... Continua aí É, considerando que a gente mora numa cidade É quase que tem um plano de São Paulo Com menos de 4 mil habitantes E fazer o nosso estilo não é tão simples quanto parece Mas a gente está na luta, ralando aí O que é a cultura aqui, em Berola é essa sertanejo, né? Sertanejo universitário, que a galera mais curte aí E a nossa banda toca pop rock, rock and roll E a gente está com um trabalho próprio Ultimamente a gente fez um sistema aí Um baile Onde a gente tomou um baita de um prejú Muito bem Muito bem Que não existe incentivo aqui para uma ferro Que a coisa é complicada São só os nossos amigos que foram e a gente agradece aí Que foram, né? Que foram E esse baile também, cara, tipo, a gente já... Era para marcar o final da banda Eu estou representando o final da banda Faz somente um guine que a gente fez na reunião Que era para a gente terminar a banda Mas onde a gente conversou longas horas aí Entramos um consenso e continuar com esse trabalho Inclusive esse vídeo Isso na verdade está sendo o primeiro passo nosso E a gente espera que marcar uma nova etapa de nossos trabalhos aí com a música Nosso vídeo Com muitas nossas sessões E... E seguindo daí Levar Tomás, essa dificuldade E enviar o vídeo Ah, porque Faz cinco anos que a gente está na luta E... É... E o começo foi bem complicado A gente comprou algumas coisas aí Uns amplificadores e tal Se integrando mesmo praticamente Eu mesmo Fazer faculdade Tipo, parar Porque... A grande é que Nós compromissamos de pagar os instrumentos Não dá para eu pagar os instrumentos Pagar a faculdade As galera começaram a tocar em Bardinha aí Furninha a Aria Mas é complicado, cara Para eu encerrar ali 3, 4 horas no Paizinho Para ganhar 100 reais Ou você vai ter que ficar parado, cara Porque tem incentivo aqui Não tem Minha também é isso Para o nosso filho, cara É muito complicado E a tentativa é de levar A nossa banda Além das nossas fronteiras interiores Que ele tem aqui Realmente É complicado E só se de alto Então, a gente está falando aí Poxa, a gente já Faz cinco anos aí que estamos Na luta Eu, ele O Buti e o Alain O Ney e o Bateras Nessa formação que a gente está aqui A gente faz dois anos Veio comigo de banda Até a entrada do Neyandr É Deu até a minimidade Inicial O Neyandr Porque o Alain Era uma bateria Só que a banda Chegou no patamar Precisava de alguém que Tivesse mais a oferecer A gente falou pra ele Que você não toparia A senhora de Itala e tal E a gente chamou o Leandro Ele ficou chateado Até a gente tem e tem Do lado dele Aí por fora A gente viu que Comprou uma guitarra Um criticador da Itala Começou a tirar seu sal E aí o Vinílio Tem um dia comentou Que o Gustavo Tava colocando bem pra caramba E precisava de mais um estandista Nós comentamos Não, chamaram ele Ele ficou chateado Aí grava o Guilherme Que ele colocou E estamos colocando Comprou uma coisa pra frente Devagarzinho Mas tá caminhando Depois de sair perdendo De ter colocado A bateria Você tá vendo Que preferiu ele De volta Brincadeira Mas Que gosta aí Igual o que você falou A gente tem Uma história A gente já Tá ralando aí Igual os demais Galera Que a gente sabe Nossos amigos aí Que trabalham na música também Que a gente já tocou Em muitas A cantar de jogar Quatro Que o Guilherme Pra ganhar cem reais E graças a Deus De pouquinho em pouquinho A gente tocando Na noite Na nossa região Que a gente conseguiu formar Montar os nossos equipamentos Entendeu Que a gente tem subvidos Agora pra ensaiar Pra tocar Os churros pequenos aí E E Lá te dar o nosso trabalho E mostrar o nosso trabalho Pra galera Na nossa região Eu tenho 10 músicas Já praticamente prontas Nossas Eu faço as vezes A galera com a melodia E sonha arranjos E manda bateria e tal E Nossa ideia A gente precisa fazer pôlho Pra levantar grama Mas a nossa ideia mesmo É levar pra frente As notas russas Nosso trabalho Eu queria mostrar pra galera aí E a gente tem Intentivo do programa Pra divulgar o nosso trabalho aí Se possível Porque pra nós é muito difícil Porque nós não temos oportunidade Tipo É Todo mundo aqui trabalha Entendeu Estuda Faz faculdade Faz faculdade Bom eu No meu caso Eu A gente já tá formado E aí pra nós é mais difícil ainda Porque a gente precisa trabalhar Ganhar grana Pra gente poder investir Na música Nos nossos sonhos E muitas vezes A gente chega Não tem horário A gente vai ensaiar Porque cada um aqui Trabalha em horários Diferentes Do outro Uns trabalham por escala Um dia que eu posso ensaiar O Leandro não pode A gente recorde O grupo não pode Então a gente acaba aqui Tipo Quase não é ensaiando também Entendeu A gente poderia testar Ele vai estar fazendo vídeo É Tomara que vale mais Que um ensaio Na verdade é isso E É isso aí galera Entendeu É do mais Vamos mostrar o Vamos mostrar agora no final do vídeo aí Um pedaço de um show nosso Que a gente fez Uma novelação de uma música nossa Eu sou o Vinicius Vocalista Leandro da Teresa Alano guitarrista Sou o Antônio Hugo Tico Sou o compositor Muito baixista É isso aí Juntos formamos a banda Homem de Universal Uhul Dono do mundo não é mais o Deus Nem tampouco os seus No Olimpo céu Dono do mundo é o dinheiro Vivo é o sonho antigo De quem já morreu